Música Eu acredito que o Instituto Lula marcou um verdadeiro gol de placa. Hoje, mais do que nunca na história do nosso país, a gente vê o debate virtual se consolidando como uma ferramenta importante na disputa dos corações e das mentes. Debater a democracia na atual conjuntura é ratificar o nosso compromisso com o fortalecimento da mesma. É a gente fortalecer com que o debate seja planificado. E isso, numa plataforma virtual, faz com que pessoas de outras regiões do país participem, faz com que várias estratificações da sociedade brasileira também estejam presentes no debate. Um parabéns e um forte abraço ao Instituto Lula e a todos os parceiros que fizeram desse instrumento que, desde já, já é um instrumento vitorioso nesse debate acerca da democracia brasileira. Música 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 Música